Quando a gente fala de mudança, fala de jornalismo Record TV. Não paramos no tempo, nos movimentamos com ele. Estamos em todos os lugares, damos voz a todas as regiões do país. Trabalhando em função da notícia, levando conteúdo e valorizando as manhãs da TV. Porque aqui, a informação importa. De todos os cantos do Brasil, mostramos a notícia na hora em que ela acontece. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Segunda, mais cedo, 8h25 da manhã. Fala Brasil.